Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo na parte do Senhor Jesus? Galera, mais uma vez eu estou aqui para dar uma dica rápida, fácil e simples de sobrevivência. Eu quero estar mostrando para vocês como fazer uma visgueira extraindo o visgo da jaca. E como sempre, se você já estiver gostando do vídeo, não esqueça de comentar, não esqueça de dar seu like. Aquele que ainda não for inscrito no nosso canal, esteja se inscrevendo para nos dar aquela forçona maravilhosa e abençoada. Pessoal, é o seguinte, eu já deixei um cacho de banana ali, já para fazer a simulação como você deve armar a sua visgueira. Como você pode ver, aqui eu já cortei duas jaquinhas, que é para poder estar extraindo o leite dela. Como você pode ver, eu já deixei endurecendo aí, para mim está mostrando para você o passo a passo de como eu vou fazer a visgueira. Quero dizer para você, pessoal, que isso aqui é a casa de necessidade ou de sobrevivência, é uma armadilha bastante eficiente aí. Isso aqui você pode pegar do pequeno ao grande pássaro aí, dependendo do tamanho da visgueira que você vai fazer aí. Agora acompanha comigo aí, que eu vou estar tirando aqui para mostrar para você aí. Aqui você vai pegar com um pauzinho aqui, pessoal, vai fazendo isso aqui, ó. Você vai fazendo isso aqui, ó. Está dando para você ver aí? Aqui, ó, desse jeito aqui, pessoal, ó. Aí. Agora aqui, você mói a sua mão aqui, para o visgo não pegar na sua mão. E você começa a fazer isso aqui, ó. Porque o cara é pegadinho demais. Muito pegajoso ele. Aqui você começa a amassar ele na mão, pessoal. Desse jeito, assim, ó. Aí, ó. Você começa a amassar ele, que é para ele poder começar da consistência da liga aí, ó. O vidro está saindo meio diferente, pessoal. Porque aqui é eu sozinho para filmar e para poder fazer o trabalho aí. Mas espero aí que vocês estejam vendo aí como é que é aí, ó. Aqui, agora não dá certo. Aí dá para me fazer direitinho para você ver aí, ó. Você puxa ele aqui, ó. Essa é uma dica que muitas pessoas aí podem criticar, pessoal. Mas eu acredito para você aí que é uma dica bastante valiosa. Bastante importante aí, ó. Aí, ó. Depois que você fizer isso aí. Outra coisa, pessoal. É porque aqui eu não tenho. É bom que você pise um pouquinho de calvão. E jogue por cima dele aqui, que é para ele poder ficar preto. Que é para o pássaro não hesitar de pisar. Tem muitos outros tipos de coisa aí na natureza que você pode fazer uma visgueira como essa. A jaca é o jeito mais fácil. Tem região que tem jaca. Mas tem região que tem uma madeira que chama chenené. Tem outra que chama penão. Tem esse... O cansação que aqui na minha região é conhecido como pela bezerro. É tudo bom para fazer isso aí. Olha aí, pessoal. Isso aqui é só uma dica para vocês aí. Para vocês verem. Aqui você pega a varinha e vai fazendo isso aqui, ó. Ó. É coisa fácil mesmo. E eficiente aí, ó. Mas ressaltando para você que você não está autorizado a fazer isso aqui para poder pegar os pássaros. Por malvadeza. Só em acaso de necessidade. Ou de sobrevivência. Como eu tenho recitado sempre no meu canal aí. E se mais uma vez você estiver gostando, não esqueça de comentar não, pessoal. Não esqueça de dar o teu like. E quem não for inscrito no nosso canal, esteja se inscrevendo aí para nos dar aquela forçona abençoada aí. Aquela força maravilhosa mesmo aí, ó. Isso aqui você pode armar ali em cima do cacho de banana, em cima de duas forquiasinhas. Que o que pisar aqui fica. Os pequenos pássaros, tem pessoas que gostam de capturar gorim. Ou os passarinhos chamados sanhaço. Tem caixa de banana aí, pessoal. Que você encontra aquelas jandaias comendo, que é apelidado de cara suja. E você bota um risco desse aí. Se vir um rebanho todo, fica pegado aí, ó. Aí você chega, pessoal, em cima do cacho de banana. Você vai armar ela desse jeito aí, ó. Qualquer passarinho que pisar aqui em cima, fica pegado aí, ó. Qualquer passarinho que pisar aí, fica pegado. Entendeu, pessoal? Essa é uma dica que muita pessoa pode criticar aí. Que a gente não pode agradar todo mundo. Tem pessoas que se agradam, outros não. Mas é uma dica importante. Qualquer passarinhozinho que sentar em cima, ele não vai sair, não. Em qualquer outra oportunidade aí, eu estarei fazendo um e mostrando o resultado para vocês aí. Só que aqui, para mim fazer, eu tenho que ter um pouquinho de óleo para quando pegar o animal aí. Pegar o pássaro aí, perdão, pessoal. E eu limpar as penas dele aí, ó. Veja aí, pessoal? Gostaram? Se gostou, espera até o próximo vídeo. E esse foi o vídeo de hoje. E até o próximo, se Deus nos permitir. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.